Se o tempo de chuva se forma lá distante, é motivo de preocupação para estas pessoas, em especial Dona Maria José. No último dia 21, ela viu parte da casa e do comércio dela serem interditados pela defesa civil. Aqui o ditado, o perigo mora ao lado, nunca fez tanto sentido. Porque pode dar uma chuva e acabar com tudo meu, tu me entendeu? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu queria que as autoridades vissem isso, senhor prefeito, Pelo amor de Deus, faça qualquer coisa pela gente aqui. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho onde morar, gente. Faça qualquer coisa por mim. Pessoas convivem com o medo e o comércio já amarga prejuízo. Com a interdição, as vendas caíram em 70% segundo esta empresária. Muitos prejuízos, todos nós, todos, todos, todos. Por quê? Porque aqui era uma rua que passava reta, que você pode filmar ali, essa rua está interditada, com essa rua interditada aqui, o retorno do ônibus mudou, de carro. Então as pessoas aqui não tem como parar. Todos os comerciantes, está todo mundo prejudicado aqui. Quando chove, esse bueiro, e pelo menos mais dois, não conseguem suportar o volume da água. O resultado é que a rua Alfredo Valoac no Iléia fica inundada. Mas o problema vai além de um bueiro entupido. É um buraco. Pelo menos duas casas, a qualquer momento, podem desabar. Este vídeo, feito por moradores, mostra como a rua principal do conjunto fica inundada em dias chuvosos. Esse senhor tem um restaurante na beira do abismo. Ele conta que no último dia 21, dia chuvoso, o ônibus jogou água contra esta parede de concreto, quando houve mais uma vez desmoronamento do barranco. A preocupação dele também é com uma adutora da concessionária de água, que passa bem aqui. Muita gente está perguntando por que está isolado isso aqui. Eles isolaram por causa dessa adutora da água na Amazônia. Se cair essa adutora aqui, que arrebentar esse barranco, vai todo. Não dá dois metros para cair. Não está dando dois metros para a adutora. Por essa rua, passam oito linhas de ônibus. A maioria delas fazem o percurso da zona centro-oeste para a zona norte ou centro da cidade. Enquanto os ônibus e carros pesados trafegam pelas ruas 5 e 6 do Iléia 1, um outro problema já se formou. Buracos nas ruas. Verdadeiras crateras.